Rapaziada, música nova, MCDD, o moleque do kit, pra todos os moleques do kit aí, música nova, logo mais, aguardem aí, mais ou menos assim, se liga só A X no boné, o da moda no pé, Yas, G, L, T, Ocley sempre vai ser, Ocley visualiza nóis, é o moleque do kit A X no boné, os da moda no pé, Yas, G, L, T, Ocley sempre vai ser, Ocley visualiza nóis, é o moleque do kit Gelo, whisky, black na banca, não vai faltar, só Deus freia o louco, que acelera no mundão É ruim passar vontade, ver minha barriga roncar, por isso nós ostentos desejos do coração Vai, cada dia é com uma moto, meia meia é um helicóptero, tô bonitão, tira foto, tem novinha até de óculos A X no boné, o da moda no pé, Yas, G, L, T, Ocley sempre vai ser, Ocley visualiza nóis, é o moleque do kit A X no boné, o da moda no pé, Yas, G, L, T, Ocley sempre vai ser, Ocley visualiza nóis, é o moleque do kit A X no boné, o da moda no pé, Yas, G, L, T, Ocley sempre vai ser, Ocley visualiza nóis, é o moleque do kit Só a previnha pra vocês, tamo junto, visualiza nóis Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado